Bom, chegou a hora de mostrar mais comprinhas e agora é Balenciaga. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia porque me tornei viciada nisso daqui, ó. Em Tamanca. Olha o luxo disso. Comprei esses chinelinhos minis. Lindíssimo, gente. Super confortável. Juro, já usei na viagem, já arrasei. Achei que eu nunca ia comprar esse daqui, gente. Mas depois de pôr no meu pé... Não ri no crocs dela. Só é tudo que eu pedi pra Deus, gente. Uma festa de crocs verde. Juro pra vocês, eu amei. Comprei também... Esse boné rasgado. Como pode, gente? A Balenciaga lança tendência, gente. E eu estou viciada, obcecada por esse boné. Comprei minha primeira bolsa pink. Gente, eu tô obcecada. Gente, dá pra usar de vários jeitinhos. E eu escolhi pink porque não tem justificativa, tá? Mas o legal é que é ajustável, sabe? O tamanho, então dá pra usar transversal, dá pra usar compridinha. Mas eu sou fã, assim, ó. De usar aqui no umbrinho. Acho bem mais style. E comprei esse óculos. Que eu achei o surto. Nunca imaginei que ia usar um óculos desse. Mas eu amei. Olhem isso. Uma vibe bem mosca e afins. E aí, me contem. O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Tchau. Tchau. Tchau.